Na aula de hoje, Estrelinha ensinando como está importando um formulário de um outro projeto para dentro do nosso projeto. Como também Estrelinha ensinando como está exportando um formulário para uma determinada pasta, para que a gente possa estar aproveitando em outros projetos futuros. Como também Estrelinha ensinando como está carregando os produtos cadastrados para que a gente possa estar dando entrada nos produtos. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multi-usuário no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um formulário multi-usuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e a presença produtiva com o nosso canal programador Excel VBA. Tenho pedido a fazer a você inscrito do nosso canal. Também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Está precisando aprender Google Sheets? Está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Então se inscreva no canal William Oliveira. No comentário fixado deixarei o link para inscrição. Então, nesse projeto estamos trabalhando com dois arquivos. Onde o BD Controle é o arquivo que eu estou armazenando os dados. Vou dar um duplo clique em BD Controle. Lembrando que ele está protegido por senha. A senha 1, 2, 3. Vou dar um OK. Ele vai sempre me sugerir que eu abra o arquivo no modo leitura. Eu vou clicar em não para que eu possa estar abrindo no modo escrita. Então observe que nesse momento eu não tenho informação alguma. Até porque na aula passada a gente aprendeu como estar excluindo os registros. Então se observarmos, eu tenho nesse momento 11 colunas. Lembrando que eu posso estar editando quantas colunas eu queira através do nosso List Box. Uma coisa que eu percebi depois foi que eu não cadastrei uma coluna para estar identificando o código do produto. Até imaginei utilizar a identidade do registro como o código do produto. Mas na minha opinião não é interessante. É interessante que eu tenha uma outra coluna que possa estar identificando o código do produto. Então o código do produto eu posso colocar provavelmente aqui do lado da coluna C. Ao fazermos isso, provavelmente vai estar alterando todo o nosso projeto. O que eu estarei fazendo? A princípio eu vou inserir essa coluna e a gente vai fazendo os ajustes necessários. Vou informar aqui o campo código. Então como eu inseri uma coluna a mais, vai afetar boa parte do nosso projeto com relação àquela aba de estar editando, atualizando o cadastro do produto. Então o que eu estarei fazendo? Observe que agora eu tenho quantas colunas? Eu tenho 12 colunas. Lembrando que nem todas eu vou estar visualizando no nosso listbox. Eu só vou visualizar as principais colunas que eu entender. Até porque o meu listbox é limitado a 10 colunas. Então salvei aqui o projeto. Vou fechar aqui o mesmo. Observe que na aula de hoje eu vou estar listando como está importando um formulário de um outro projeto para dentro desse. Então imaginei que você desenvolve vários arquivos e quer estar economizando tempo. Você não precisa estar copiando as propriedades, inserindo um outro formulário dentro desse projeto e colando. Você pode simplesmente pegar importando esse formulário de um outro projeto para dentro do projeto atual. Então como é que a gente faz isso? Bom, eu vou utilizar aqui um arquivo auxiliar. Lembrando que esse arquivo, para que você possa estar baixando, está disponível no site tribodigital.com.br E é gratuito. Para que você possa baixar, é necessário que você seja cadastrado no site. No comentário fixado, estarei deixando o link. E para você que estiver conosco até o final do vídeo, eu vou deixar uma surpresinha. Então o que eu estarei fazendo? Vou clicar aqui nesse voltar. Então se você observar, dentro dessa pasta, a qual eu estou compartilhando com você que baixar o arquivo. E até você que estiver assistindo esse vídeo por completo, durante a pré-estreia, terá acesso a esses dois extensões. O FRM e o FRMX. Então vou voltar aqui uma parte antes. Vou abrir agora o nosso controle. Vou dar um duplo clique sobre ele. Então o que eu estarei fazendo? Então vamos só aqui na nossa PESC fornecedor. Como eu havia dito, como eu inseri uma coluna a mais, provavelmente desconfigurou aqui o nosso Lucebox. Se eu estarei aqui a letra A, eu não tenho nem nada cadastrado nesse momento. Então o que eu estarei fazendo? A princípio, deixa eu só fechar esse formulário. Desvedor Visual Basic. Vamos criar aqui um campo para estar cadastrando o código do produto. Então observe, o ZFORM1. Vamos inserir aqui um campo para estar cadastrando o código do produto. Então vou, por exemplo, copiar esses dois objetos. Copiei. Vou colar. Nesse momento eu não vou me preocupar tanto com a questão estética. Vou estar só reposicionando, por exemplo, aqui. E depois a gente reposiciona de uma forma mais interessante. Então vou inserir aqui. Esse daqui será o campo para o código do produto. Eu não vou alterar o name dessa label, até porque eu não vou trabalhar com a minha código. Então eu vou alterar aqui o seu capture. Então vou inserir aqui. Código. Já o meu testbox, esse sim eu vou manipular via código. Então é interessante que eu possa estar o renomeando. Vou renomeá-lo para tst.código.produto. Então aqui eu vou estar inserindo o código do produto que eu quero estar cadastrando. Esse campo aqui do lado, eu vou só deixar uma label sobre ele, só para identificar para que serve esse campo. Esse campo aqui é para eu estar visualizando as informações editadas. Aqui é a identidade do registro. Então, entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Deixa eu só apagar esse fundo aqui. Deixa eu deixar ele como transparente para que eu possa ver a borda das minhas testboxes. Agora sim eu consigo visualizar as bordas. Observe. Então, entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Para que eu possa estar cadastrando esse código do produto, o que eu estarei fazendo? Eu vou aqui no botão cadastrar, deixa eu a princípio só copiar esse objeto. Vou aqui no meu botão cadastrar, duplo clique sobre ele. Eu estou agora dentro da programação do cadastrar. Então, aqui em salvar produto, basta selecionar essa rotina, clico sobre ela e clico em definição. Vai me mostrar quem é salvar o produto. Então, eu inseri uma coluna do lado do tst-product-card. Então, deixa eu inserir agora o comando bem aqui. Ponto, cells, abro parênteses na minha variável lin, vírgula, em qual coluna? Na minha terceira coluna, porque a terceira coluna agora vai receber o código do produto. Fecho meu parênteses e eu estarei repassando o objeto que eu acabei de inserir. Ponto, texto. Então, se você não entendeu, por isso que eu sempre digo que é importante que você possa assistir essas aulas de forma sequencial. Todas essas aulas estão sendo feitas passo a passo. Então, essa alteração eu poderia ter feito e ter disponibilizado apenas o arquivo para que você possa baixar. Mas é interessante que você veja o passo a passo. Então, o que eu estarei fazendo? Se essa coluna passou a ser a coluna 3, a coluna de baixo vai ser a coluna 4. Então, eu vou só alterar aqui, renomendo o número das colunas. Observe que de uma forma bem simples, eu estarei repassando as informações para as minhas determinadas colunas que eu queira. A décima primeira coluna e a décima segunda armazenam a data da última movimentação de entrada e saída. Então, elas são preenchidas de forma automática. Então, se eu agora fizer um cadastro, eu vou estar cadastrando na minha terceira coluna da linha que identifica lá o produto. Então, vamos aqui visualizar. Vou aqui em PESC Fornecedor. Vou informar um quadro de produto qualquer, número qualquer, só para estar ilustrando. Vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Quadro de fornecedor. Vou puxar aqui o fornecedor, digamos, que é o Ricardo SA. O produto. Vou inserir aqui uma descrição para esse produto. Vamos colocar aqui, por exemplo, aço 3, 4. Apenas para questões ilustrativas. Vou selecionar aqui, por exemplo, como barra, a marca. Vamos colocar aqui, por exemplo, uni. O estoque mínimo. Quanto é que eu queira? Eu quero 5 para estoque mínimo. O valor eu vou colocar aqui, por exemplo, de 10. E a validade, vamos colocar aqui, por exemplo, 11 de 5 de 2022. Ao clicar em Cadastrar, Cadastro Realizado de Sucesso. Vou dar um OK. Se eu vim aqui fazer uma consulta, observe que atrás as informações. Como eu inseri uma coluna a mais, obviamente, essas informações não são mais condizentes com esses cabeçalhos. Aqui eu estou visualizando o cor do produto e acima estou visualizando o produto, ou seja, a descrição. Então, isso aqui, depois eu vou me preocupar na próxima aula, provavelmente, fazer esses ajustes com você. Então, o que é que eu quero que você entenda agora? Como eu tenho esse código de produto, vai ficar mais fácil agora eu exemplificar você como é que a gente vai fazer as entradas do produto. Para isso, eu vou inserir uma outra aba dentro desse projeto. Eu poderia inserir um outro fórmulo. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com vários formulários. Mas, se você preferir, você insere um outro formulário. Então, vou fechar aqui este. O que eu estarei fazendo? Vou vir aqui em produto, clico no botão direito sobre ele e clico em nova página. Eu posso alterar através aqui do renomear. Como eu posso vir aqui do lado esquerdo, em caption, e inserir o nome que eu quero. Entrada, barra, saída. Eu vou utilizar uma única aba para fazer as entradas e as saídas. É interessante que a gente possa fazer dessa forma para que você aprenda economizando uma tela dentro do seu sistema. E aí você vai conseguir adaptar a ações que você bem entender. Agora, vai entrar a questão de importação. Como é que eu faço para estar importando um outro formulário de um outro projeto para dentro desse. Se você aprender esse conceito, você vai economizar muito tempo. Então, imagina aí que você desenvolve arquivos. Então, quando você desenvolve arquivos, não é interessante que você crie tudo do zero. Você pode estar apenas copiando de um outro projeto seu e adaptando ao projeto atual. Então, dessa forma, o que a gente vai estar fazendo? Muito simples. Eu vou clicar aqui nessa opção, arquivo. E eu tenho a opção aqui, importar arquivo e exportar arquivo. Como eu quero trazer para dentro desse projeto, eu vou clicar em importar arquivo. Então, o que eu estarei fazendo? Eu vou aqui na minha pasta referente à aula de hoje. Vou aqui na pasta formulário. Agora, você que baixar o arquivo auxiliar, tem acesso a esse formulário que eu estarei importando. Então, observe. A Glitz, por que que no início do vídeo você mostrou essa pasta, tinha dois arquivos? Se você reparar, o único arquivo que eu tenho dentro dessa pasta, com a extensão que eu posso estar importando, é o .frm. Aquela outra extensão faz parte dele. Então, ela não aparece aqui, porque eu vou estar importando o formulário. Vou clicar em abrir. E observe, já está aqui o formulário que eu acabei importando. Então, muito simples. O que é que eu vou fazer agora? O meu trabalho agora, como eu não quero trabalhar com dois formulários, vai ficar mais fácil eu fazer dessa forma. Vou selecionar tudo isso daqui. Selecionei. Dei um Ctrl-C. Copiei. Vou exibir. Project Explorer. Vou aqui no meu Usei Formium, que é o formulário que estamos desenvolvendo passo a passo. Vou clicar sobre a minha page e vou clicar dando Ctrl-V. Observe que eu acabei não copiando o último objeto. Então, vamos agora só copiar ele. Exibir. Project Explorer. Duplo clique aqui no meu frm, entrada e saída. Vou copiar esse objeto. Copiei. E vou voltar aqui no meu Usei Formium. Clico sobre o formulário. E dou aqui um Ctrl-V. E vou só reposicionar. Então, eu imaginei que ganhamos muito tempo. Porque, se você trabalha com vários arquivos, se você observar, eu já deixei aqui os renomeados. CMB Movimentação Entrada. Eu tenho aqui o TST Code Underline Entrada. A você que esteja assistindo comigo durante essa pré-estreia do vídeo, eu estarei disponibilizando o arquivo auxiliar. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois da pré-estreia, você só conseguirá baixar através do link que estará no comentário fixado. Eu estarei fazendo dessa forma durante esses vídeos, durante essa pré-estreia. Então, se você perder essa pré-estreia, você pode estar assistindo a nossa próxima pré-estreia do próximo vídeo. E eu farei dessa mesma forma. Quem estiver assistindo, eu estarei disponibilizando o arquivo auxiliar. Então, o que eu estarei fazendo? Muito simples. Bom, aqui eu não vou me prender tanto e mostrar todos os objetos, mas todos estão renomeados. Porque eu acredito que você vai baixar o arquivo auxiliar. Então, observe. TST Tem Quantidade Estocada. TST Tem Quantidade Estoque Ninho Entrada. TST Tem Quantidade Entrada. E por aí vai. Então, o que eu estarei fazendo? Se eu executar agora o nosso formulário, eu ainda não tenho acesso àquela page. Então, eu vou fechar aqui o formulário. Para que eu possa acessar essa page, vamos aqui copiar esse objeto. Copiei, colei. Vou reposicionar ao lado dele. Vou estar clicando sobre ele. Propriedades. E vamos dar um nome mais intuitivo. Vou chamá-lo, por exemplo, de BTN Entrada Saída. Depois da gente dar uma imagem mais intuitiva a ele, eu vou só alterar aqui esse Caption. Esse nome que aparece sobre o botão. Então, eu vou alterar aqui o Caption para Entrada Barra Saída. Então, o que eu estarei fazendo agora? Muito simples. Eu tenho aqui um List Box, que é o List B Entrada. Eu tenho aqui uma TST Box, a TST PESC Entrada. Então, para que você entenda, eu vou executar. Ainda não vou conseguir visualizar, porque para que eu possa avançar para aquela página, eu vou clicar nesse botão e ele vai me redirecionar para aquela página. Como é que eu faço isso? Então, o que eu estarei fazendo? Duplo clique nesse botão e vou informar aqui. Me.multipade1.value. E vou atribuir o valor 4. Ao executar, observe. Ao clicar nesse botão, eu sou redirecionado agora para essa page. Eu espero que você tenha entendido a minha lógica. Se eu tenho 5 pages e o valor atribuído começa em 0, Então, a última page que eu acabei de inserir, ela tem o valor atribuído a ela de 4. Entendeu a lógica? Eu espero que sim. Então, observe que agora já temos uma tela para estar dando entrada e saída ao mesmo tempo. Na mesma tela, na realidade. Então, com isso, a gente vai economizar uma tela dentro do nosso sistema. Então, o que eu pensei aqui? Eu posso dar uma entrada através desse objeto. Eu posso estar aqui digitando o produto e dando um enter. E ele autocompletar os demais. Como eu posso aqui fazer uma pesquisa. E selecionar o item. Ele está trazendo as informações através do botão editar. E aí, eu dou a entrada. Bom, então, vamos aqui partindo de um princípio. Depois, a gente pode estar melhorando. Então, o que eu gostaria de fazer? Vamos aqui fazer uma consulta. Como é que eu vou consultar esse produto? Muito simples. Se você aprendeu como está consultando o produto nas aulas passadas, Eu vou fazer apenas as adaptações necessárias. Então, eu vou fechar aqui esse formulário. Então, eu vou clicar sobre esse objeto só para que você veja. É o tsst__pass__entrada. E esse aqui é o meu listb__entrada. O que eu estarei fazendo? Eu vou aqui em card produto. Eu vou dar um duplo clique dentro desse objeto. Vou copiar toda essa estrutura até aqui. Copiei. Vou exibir. Project Explorer. Duplo clique no meu user form1. Vou novamente aqui no meu entrada saída. E agora eu vou aqui nesse objeto. Vou dar um duplo clique sobre ele. Eu estou dentro do evento change. Lembrando que o evento change, conforme eu vou digitando, ele já vai disparando. A cada letra que eu digitar, já é disparado o evento. E não é isso que eu quero. Eu só quero que você está disparando o evento. Se eu pressionar o Enter ou Tab ou se eu sair do campo. Então, eu vou mudar do evento change para o evento after update. Então, ao sair do campo, aí sim ele dispara o evento. Então, eu vou colar a programação que eu havia copiado. E o que eu estarei fazendo? O que eu estarei fazendo? Eu tenho aqui a rotina para abrir o arquivo como leitura. Já que eu estou fazendo uma consulta. Não tem necessidade de eu abrir como administrador. Eu tenho aqui a rotina que faz a pesquisa do produto por fornecedor. Lembrando que essa rotina, ele pesquisa e retorna para dentro daquele list box. De onde eu copiei a programação. Então, aqui vai entrar a programação que a gente vai fazer agora. Praticamente do zero. E eu tenho aqui o fechar arquivo leitura. Que vai fechar o arquivo em seguida. Para que outra pessoa possa estar o consultando. Então, o que eu estarei fazendo? Vou selecionar essa rotina. Clico no botão direito sobre ela. Clico em definição. Vai me mostrar o que ela faz. Então, o que eu estarei fazendo? Vou copiar essa rotina. Copiei. Vou aqui no meu Usei Form 1. E vou dar um duplo clique na minha text box. Então, vou fazer aqui uma alteração. Pesquisar produto fornecedor. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Pesquisar produto entrada. Underline saída. Só para diferenciar. E aqui abaixo. Observe que eu vou apagar até isso aqui. Apaguei. E vou inserir aqui. Sub. E vou inserir o nome que eu acabei de dar. Pesquisar underline produto. Underline entrada. Underline saída. Vou dar um enter. Já acreditou os parênteses. O edsaber. Vou fazer só aqui um ajuste. Produto. E agora, o que eu estarei fazendo? Observe que eu vou dar um espaçamento só para que a gente foque nesse código. Vou fechar aqui a janela das propriedades e do project. E vou colar a programação. É interessante que você possa assistir esse vídeo com calma. Porque muito do que eu vou estar mostrando aqui. Eu estou apenas fazendo as adaptações necessárias. Para que a gente possa estar avançando dentro desse projeto. É um projeto bem mais avançado do que o projeto anterior que a gente construiu. Então, o que eu estarei fazendo? Eu não vou precisar dessa rotina para somar uma coluna. E agora, eu vou fazer apenas as adaptações necessárias. Vou apagar esse listbox da programação que eu havia copiado. E vou estar utilizando aqui o listbentrada. Que é aquele listbox que eu tenho agora dentro do formulário de entrada e saída. Aqui eu tenho o meu tst consulta underline card. Quem é o tst consulta underline card? Nada mais é do que esse objeto. Esse objeto aqui a qual eu estou digitando uma informação. Como eu estou agora utilizando esse outro apêdio. Eu vou querer pegar as informações do que eu digitar nesse objeto. Então, eu vou vir aqui. Vou copiar o nome dessa tcbox. Duplo clique na minha tcbox. E agora, o que eu estarei fazendo aqui? Vou fazer essa substituição. Colei. Então, agora, o que eu devo estar fazendo? Eu estou fazendo a consulta na mesma plan. Observe na minha x2. Não vou utilizar. Obviamente, esse comando aqui. Eu não postei duas subs dessa forma. Apenas colei e não tinha observado. Então, apaguei essa sub. E também vou apagar esse endsub. Então, eu havia copiado toda a rotina. E colado dentro de uma rotina que eu tinha feito agora do zero com você. Então, agora sim. Creio eu que está até para testarmos. Então, vamos aqui testar. Se for o caso, a gente faz os ajustes necessários. Então, para que eu possa estar testando. Vamos só verificar. Aqui, pesquisar. Underline produto. Underline entrada. Underline saída. Então, essa rotina que acabamos de criar aqui. Já está dentro da nossa chamada do TST. Pesquisar. Underline ent. Então, eu vou aqui consultar. Então, aqui. Se eu digitar a letra A e der um enter. Observe que já trouxe. As informações de qual. Aqui trouxe o código produto. Trouxe o produto. Trouxe a marca. E o fornecedor. Claro que aqui trouxe informações que ainda não estão condizentes com as suas colunas. Porque o código produto. No caso aqui. Eu quero que traga o código produto. E não a identidade do registro. O produto. Aqui está trazendo o fornecedor. A marca. Está trazendo o código produto. Então, aqui está feita uma inversão. Então, vamos só aqui fazer os ajustes necessários. Lembrando que o código produto. Eu posso estar deixando ela de forma oculta. Ou seja, com valor zero. Então, se eu vim aqui. Vou dar um duplo clique nessa textbox. O que eu estarei fazendo? Na minha primeira coluna. Eu posso deixar ela dessa forma. Ou seja, vai carregar na minha primeira coluna. O valor 1. Até aí ok. Então, o que eu estarei fazendo? Já na minha segunda coluna. Eu quero que carregue o código produto. Se eu quero que carregue o código produto. Eu posso estar informando que o valor 3. Já na terceira coluna. Eu quero que carregue o código produto. Então, eu vou estar aqui o valor 4. Então, se eu executar agora. Observe. Vou estar aqui a letra A. Vou dar um Enter. Trouxe aqui. Esse número 1. Eu vou estar ocultando. Porque eu quero que abaixe esse código. Traga o código produto. Esse 1 vai ficar oculto. Como é que eu oculto ele? Seleciono o meu listbox. Eu tenho aqui a propriedade colorit. A primeira coluna. Eu vou deixar com o valor 0. Então, se eu executar agora. Vamos ver o que acontece. Vou deixar aqui a letra A. Vou dar um Enter. Observe que agora eu visualizo quem? O código produto. 1, 2, 3, 4. O produto vai ser o aço 3, 4. A marca. Então, para que eu possa trazer a marca. O que eu vou fazer? Duplo clique na minha testbox. A marca do produto. Para que eu possa identificar. Vamos só olhar aqui a nossa base de dados. Aqui o BD controle. E a gente vai estar o abrindo para ficar mais fácil identificar as colunas correspondentes. Então, deixa eu abrir aqui agora o formulário para ficar mais fácil. Então, vejamos. A primeira coluna é a identidade do registro. Como eu deixei lá com o valor 0, você não vai mais visualizar no listbox. A minha segunda coluna é o fornecedor. Não quero visualizar o fornecedor nesse momento. Então, eu pulei para o valor 3, que traz o código produto. Na quarta coluna, eu vou estar retornando o produto. Na quinta coluna, que é o valor R, eu vou trazer quem? A marca. Então, eu vou inserir aqui o número 5. Se eu mantiver aqui a coluna 6, eu vou estar retornando a unidade medida. Eu não sei se é exatamente isso que eu quero. Mas, se eu não me engano, eu quero o fornecedor. Então, se eu quiser o fornecedor, eu venho aqui e coloco o valor 2. Por que o valor 2? Porque é a coluna representativa dele, a coluna B. Então, vamos aqui fazer um teste. Para que eu possa testar, eu vou ter que fechar aqui o banco de dados. Vou chamar o formulário. Vou aqui em entrada e saída. E vou estar aqui a letra A. Vou dar um Enter. Observe, retornou aqui 1, 2, 3, 4, que é referente ao código produto. O produto, aço, 3 quartos. A marca retornou aqui, une. E para o fornecedor, não retornou uma informação. Pelo menos, eu não estou a visualizando. Então, eu vou fechar aqui o formulário. Desenvolvador Visual Base. Vamos só dar uma olhadinha aqui com relação a largura dessas colunas. Então, deixa eu só visualizar aqui. Então, eu tenho aqui a coluna com valor 0, a coluna com valor 120. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Por exemplo, para 100. Também vou diminuir um pouquinho essa outra. Também vou diminuir. Aliás, vou diminuir aqui para 100. Só para que a gente possa visualizar. E se você observar, eu deixei uma das colunas aqui com valor 0. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, o valor 100. Ao executarmos, vamos fazer um novo teste. Vou dar aqui a letra A. Vou dar um Enter. E observe que agora sim. Eu estou visualizando o código produto. Estou visualizando o produto. Ainda não estão alinhados aos cabeçados. Mas estamos visualizando. E qual é a minha ideia? A minha ideia, como eu havia dito a você, eu posso selecionar aqui o produto. Clicar no botão editar. Vai estar o produto. E aí eu posso dar entrada. Mas se soubermos o código produto, a gente pode vir, por exemplo, nessa testbox. Digitar o código produto. Dar um Enter. E aí vai estar autocompletando os campos. Então, a gente está utilizando essa listbox auxiliar. Apenas para estar auxiliando. Para que a gente possa estar fazendo a consulta do produto. E a gente possa estar dando entrada ou saída do mesmo. Tudo isso em uma única aba. Para que a gente possa ganhar tempo e economizar telas dentro desse projeto. E agora, como é que a gente faz para estar exportando? Para que você possa estar aprendendo e adaptando aos seus projetos. Muito simples. Vou fechar aqui esse formulário. Vou salvar. Então, vamos imaginar aqui que eu quero estar exportando. Vou fechar a janela das propriedades. Vou clicar aqui em Exibir. Project Explorer. Então, suponhamos que eu quero estar exportando o ZF1. Para que eu possa estar adaptando em outros projetos. Muito simples. Clico sobre ele. E eu tenho a opção aqui. Exportar arquivo. Ao clicar sobre ele. Eu vou apenas estar informando em qual pasta eu vou estar querendo utilizá-lo. Então, no meu caso. Vou deixar aqui dentro da pasta formulário. Então, vou clicar em salvar. E agora, ele está lá dentro daquela pasta. Ao irmos na pasta formulário. Você vai observar que eu vou ter dois arquivos com a extensão .frm e dois arquivos com a extensão .frx. Essas extensões .frx acompanha .frm. Mas, no momento que eu estou importando para dentro do projeto. Eu estou importando o .frm. O .frmx acompanha. Se você gostou do que aprendeu na aula de hoje. Eu conto muito com o seu gostei. É o seu gostei que vai dizer para mim. E vai dizer para o YouTube. Que ele possa estar recomendando. Não somente esse vídeo. Que ele possa estar recomendando o nosso canal. Para outras pessoas que também têm a mesma necessidade. De aprender Excel de forma gratuita. Então, conto com o seu gostei. Para que esse canal possa chegar a mais pessoas. E mais pessoas possam aprender de forma gratuita. Se ainda não for inscrito. Se inscreva agora em nosso canal. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.